Terça-feira estamos começando mais um vídeo de looks da semana, eu já peço perdão pelo barulho porque tem uma máquina aqui na rua e não tem outro horário pra gravar, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Hoje tá muito, muito quente, então tô com uma roupa assim mais fresquinha, tô com essa salopete aqui que ela tem um tecido mais fininho, embora ela lembre um jeans, mas é um jeans mais fininho. Coloquei uma blusinha com um pouquinho de cor embaixo pra dar uma alegrada no visual, eu gosto bastante de cor também. Coloquei um colar aqui pra dar uma alongada assim também no pescoço, que eu gosto bastante. Tô aqui com um brinquinho de pedrinha bem excreto, a salopete ela vem assim e atrás ela é mais comprida, risca de giz assim bem bonita. E nos pés eu tô com esse sapatinho que vocês já conhecem porque toda semana ele aparece e eu adoro muito, 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 que é a inspiração aí, né, da Chanel, é beijinho com a biqueira preta e é isto. Esse é o meu look de hoje, até amanhã. Quarta-feira continuando o nosso vídeo de looks, hoje todo de preto, todo de preto não, né, porque aqui é um xadrezinho preto com branco, mas a maior parte do look preto. Talvez eu tenha me arrependido por causa do calor, talvez, mas mesmo assim a blusa é mais fresquinha, né, ela tem esse recorte aqui no ombro, esse babadinho aqui, essa blusa eu comprei na postal, se eu não me engano, mas já faz um ano ou dois, então não sei se vocês acham alguma coisa parecidinha. Ela tem aqui alguns detalhezinhos, como se fossem umas florzinhas em vermelho, só dá pra ver de perto, então assim de longe não faz muita diferença. Tô aqui com a minha calça corsário preta, ela tem essa amarração aqui porque, como eu falei antes, tava muito quente hoje e nos pés o mesmo sapato de ontem, pra vocês verem como este sapato vai com tudo, porque toda, toda semana tem pelo menos um look passando carbo gás. Obrigada. E coloquei um brinquinho aqui também de pedras, né, verdinho. E é isso, este é o meu look de hoje, ali está a minha bolsa, que é a que eu uso todos os dias. E é isso, este é o meu look de hoje até amanhã. Continuando o nosso vídeo de looks, hoje é quinta-feira, tô aqui com o look também, a maior parte preta, igual ontem, eu gosto bastante de looks coloridos, mas não sei porquê, calhar o dia eu usar looks pretos mais vezes na semana. Tô aqui com essa minha blusa da Mulan, é uma camisa muito bonita que eu adoro, com essa estampa vermelha assim, bem chamativa. Aí estou com essa saia aqui, uma saia midi, que eu gosto bastante também. E nos pés, como vocês já puderam ver, estou aqui com uma mule, nesse tom assim de vinho, pra combinar com a estampa, pra fazer um link assim, o look hoje tá bem simples, porque tá bem quente, e não tava assim com muita vontade de me arrumar. Mas a mule é um ótimo calçado, se você quiser ficar assim um pouco mais arrumada, né, vai parecer um pouco mais elegante, porém super confortável. Este é o meu look de hoje, até amanhã. Segunda-feira continuando o nosso vídeo de looks. Sim, esqueci de gravar na sexta-feira, por isso que eu vou mostrar então diretamente o look da segunda-feira, porque tava chovendo, na verdade eu não esqueci, tava chovendo bastante, enfim, tava bem escuro, bem ruim de gravar. Hoje eu tô assim, com o look quase todo all black, vocês vão ver só a minha sandália que é diferente. Tô com essa blusinha aqui, com essa manguinha transparente, assim, bem bonita, preta. Tô com uma calça corsário, porque hoje tá muito, 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 muito quente. Ela tem aqui uma amarraçãozinha. E nos pés, essa gracinha, minha sandália nova, pink maravilhosa, que eu amei, tô apaixonadíssima nela. Tem essa amarração aqui na frente, muito bonita, com um saltinho assim, bem pequenininho. No vídeo não dá pra ver o quanto que essa sandália é bonita. E aí ficou, por conta dela aí, a graça do look, né, o glamour, e toda de preto. E botei cor aí nos pés. E botei esse brinquinho aqui da mesma cor da sandália pra poder fazer o link. Na verdade não era esse look que eu ia usar hoje, só que acabou que a roupa que eu achei que ia usar não tava nem limpa, enfim. Tive que arrumar de última hora. Mas esse é meu look de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixe seu like pra mim, se inscrevam no canal pra não perder nadinha. Beijão, Deus abençoe.